Bom dia, estamos aqui hoje para ouvir as partes e aguardar a certeza. Países de acusação, Afeganistão, Bahre, Egito, Irã, Iraque, Líbia, Kuwait e Síria, Iêna e o réu dos Estados Unidos da América. Queremos todos ficar de pé para receber a Vossa Excelência, Jéssica Maria Maria dos Neves. Queremos todos ficar de pé para receber a Vossa Excelência, Jéssica Maria Maria dos Neves. Com a palavra, a advogada Raquel Smith, professora dos Estados Unidos, o representante dos Estados Unidos, Bahre, Kuwait. Peço agora a presença da advogada, representante do Países de acusação, Bahre, Egito, Síria. Bom dia. Para começar, com todos vocês aqui, nós precisamos fazer uma reflexão. Uma reflexão que seja para poder comparar se existe alguma semelhança entre um país, uma superpotência mundial, uma hegemonia sobre todas as políticas e economias do mundo, comparar com um país pobre, um país com baixo IDH, onde uma pessoa pode viver no máximo 45 anos. É preciso comparar e ver se há uma relação entre esse país, onde a taxa de fecundidade, a taxa de natalidade é muito alta e a mortalidade infantil é muito grande. É possível estabelecer a inflação? A princípio seria não a resposta. Não existe. Mas não é assim. Infelizmente, não é assim que acontece. Os Estados Unidos declaram uma guerra à violação. É exatamente dez anos. Dez anos, esse ano, que está se comemorando uma guerra. Uma guerra onde deixou muitos mortos, muitos feridos. E o sentimento? E o discurso sentimentalista dos Estados Unidos? E agora, o pedido de desculpas? Há muito tempo que os Estados Unidos começaram uma chamada vingança para a maior violação. Diziam-se porque queriam defender o seu país dos atentados de 11 de setembro. Os atentados que, sim, foram um erro da violação. Mas porque queriam defender os seus direitos. Os seus direitos de não interferir. Eles não queriam interferir aos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, os países do Ocidente, juntaram e manipularam. Os Estados Unidos manipulou todos os ocupados do país do Ocidente. Claro, sempre manipulando a mídia, com a situação manipuladora de poder, de ganância, de sede. Sempre quis. E achava que o modelo opressor do tarimã, barcoas no médio, onde elas tinham que se vestir de burca, onde elas não poderiam sair sem seus maridos, era algo que interferia neles. Eles não precisavam interferir nas culturas do país. Não era necessário. Mas não, como sempre, eles queriam. E como resposta a isso, os talibãs, junto com o grupo terrorista, acharam que o único modo de se proteger era com um atentado. Realmente, o ano erro. Mas foi uma defesa. Os atentados de 11 de setembro, onde quatro aviões foram roubados, invadidos pelos sequestradores e atingiram as torres gêmeas, atingiram o Pentágono e a Pensilvânia. Foi terrível. Foram vários mortos muito feitos. Mas até hoje, será que existe ainda uma vingança dos Estados Unidos para com esses países? Será que é por isso que os Estados Unidos, até hoje, mantêm uma guerra? Há dez anos, gastaram mais de 300 bilhões em guerra só por esse motivo? Uma superpotência tão grande. Tem tantos discursos solidários que até agora, semana passada, mês passado, mostrou na televisão, toda aquela tristeza de ter perdido muitos mortos. E os mortos? E a dor das famílias afegantes? E a tristeza delas? E os filhos que elas perderam? A dor não tem como ser apagada. Elas perderam seus filhos. É muita tristeza. Mas não. O presidente, o Barack Obama, hoje, ele acha que pede desculpas. Vai acabar com tudo isso. Porque foi desse jeito que o Barack Obama pediu desculpas pela recente guerra. A recente guerra exige 140 mortos na primeira lição. Qual é o último relato de bombardeio, de ataque aos Estados Unidos por parte dos terroristas? Os terroristas, um dia, foram os terroristas de um grupo, a Al-Qaeda. Esse grupo não é a geração de hoje. A geração de hoje, as famílias que sofrem com os bombardeios dos Estados Unidos, não são aquele grupo que fez aquele atentado. Não são as pessoas. Um grupo não é uma nação, um grupo não é um país. Os sofredores, hoje, pedem para que cessem. Os Estados Unidos condenavam o presidente Hamid, do Afeganistão, por ter ido à mídia que disse que cessasse o bombardeio. Que tipo de solidariedade é essa? E todo aquele discurso sentimentalista na televisão, em que mostrava, como sempre manipulando a mídia, que mostrava o sofrimento de todas as famílias do atentado do 11 de setembro. As famílias do Afeganistão não são mostradas, né? A tristeza e a dor que elas sentiram, que elas sentem até hoje, o bombardeio, os dez anos de guerra. Dez anos de guerra não são um ano. Dez anos sofrendo, sendo bombardeados, sendo atacados. Não é assim que se faz as coisas. Não é desse modo que eles querem tanto e prestam por tantas coisas. Mas, quem conhece sabe que esse não é o motivo real dos Estados Unidos. Não é esse o motivo que eles querem para atacar o Afeganistão. O Afeganistão é uma região estratégica. Uma região estratégica das rotas, rotas de petróleo e gás natural. E claro, como sempre, os Estados Unidos, com sede de poder, resolvem atacar para conseguir. Ampliam suas bases militares. Ficam ali, naquele lugar, esperando, bombardeando, atacando as famílias. Claro. Agora, se vocês estão sabendo, o Barack Obama, o presidente, ele tem planos para a retirada das forças militares, das bases militares do Afeganistão. Qual seria o motivo? Não, solidariedade, né? Ele quer deixar um povo feliz agora, chega de tanta guerra, chega de tanta tristeza. É claro que não. Ele tem outros interesses. A reeleição, ele precisa disso. Ele quer se eleger daqui a alguns anos. Ele quer mostrar que ele é diferente. Mas nada do que venha desse país é diferente. Todos são sempre manipuladores. Todos querem destruir e atacar os mais pobres, os mais oprimidos, os mais humilhados. Porque até hoje, o que a Mito foi fazer é mostrar para todas as pessoas que o Afeganistão, que o país é terrorista, quando as pessoas veem, não, o terrorista é um afegão, não é assim. O grupo, que todos os grupos separatistas, todos os grupos extremistas, eles quiseram mostrar que aqueles eram condenados de terroristas. Eram chamados terroristas. Não. Só porque queriam defender a sua cultura, a sua vontade. Eles são extremistas, radicais. Mas o que eles acham é a cultura deles? É deixar uma mulher não sair sozinha? Se eles acham que a mulher tem que se vestir totalmente, deixa. É a cultura deles. Um país, por mais que seja um superpotente, ainda não tem que se meter nessa cultura. Está errado. E a gente tem que hoje mostrar um verdadeiro sofrimento de uma mãe que perdeu o filho. Nessa guerra recente, nesse último bombardeio, onde 140 foram mortos, sem algum motivo. Porque era todo dia, todo dia um bombardeio, todas guerras diferentes. Sempre um atentado, sempre um ataque. E eu vou pedir refugios. Posso entrar na testemunha? Posso entrar na testemunha? Parar com o chá. Vou fazer aqui algumas perguntas para essa mãe sofridora, que há muito tempo, ela sofre com os conflitos. A chamada guerra do horror, que foi assim, intitulada a guerra que existe hoje no Afeganistão. A guerra do horror, a guerra opressora, para acabar com o terrorismo. O que eles dizem terrorismo? Que simplesmente é a cultura de um país, mas que precisam se defender. O que, senhora Hanaksha. O que esse conflito influenciou em você, a sua vida, hoje, a sua família? Hoje eu não tenho mais ajuda. Meu filho, eu pedi meu marido no bolsinho de casa mais. Eu pedi meu filho de uma guerra. Meu lindo filho, daquela guerra onde os Estados Unidos estavam mortos. Meu lindo filho, com apenas 9 anos, morreu. Desde 40 mortos, diferentes vários filhos. Por isso os Estados Unidos criticou um ovo, mas não fez nada para ajudar. Meu filho, meu filho, se você não tem filho, meu pai nasceu. Meu filho, você acabou com a minha família. Senhora Nath. Então, senhora Nath, diga para nós qual era o momento que vocês viviam? Como era o dia a dia, o conflito que vocês viviam? O que vocês presenciavam a cada dia na organização? Nós sempre vivíamos com muito medo. Porque eles sabiam que a qualquer momento poderia ocorrer um ataque. Provavelmente, os Estados Unidos, que desde 2001, bombardeiam a Afrikanistão. Com uma disputa no ano de setembro. Acabou com várias famílias. Focados em um pequeno grupo terrorista alemã e alcaia. Nesse confronto entre os Estados Unidos, muitas mães como eu, muitas famílias, se desestruturaram e perderam praticamente todos os parentes de uma forma horrorosa. que estávamos almoçando, com a família toda. De repente, o Jonathan, o bombardeio, que ninguém sabe o motivo. E, com isso, várias famílias, como eu, perderam. Muito obrigada. Pode ser retirada, senhora. Então, como vocês viram, a OTAN está ao lado dos Estados Unidos. Os países do Ocidente estão todos presentes ao lado, lutando contra. Lutando contra a Afrikanistão. O que eles têm para reclamar? Eles tomaram as dores dos Estados Unidos? É necessário que eles tenham alguém para ficar do lado deles? E quem vai ficar do lado da Afrikanistão? . . Bom dia a todos e a todas presentes nesse tribunal. Gostaria de ressaltar que os Estados Unidos é sempre visto como o mal na história. Nós sempre fazemos tudo de ruim para todos os outros países. Nós somos a potência, a grande potência idealizadora de querer plantar o capitalismo em todos os outros países. Gostaria de ressaltar também que o Afeganistão, mesmo após, sofrendo aquele atentado, que nós agimos errados sim, mas eles foram acusados de terem armas nucleares dentro do seu território. Ou seja, isso vai contra as regras da TNP. Gostaria também de deixar claro que os Estados Unidos foram atacados no dia 11 de setembro, com a terra das torres gênesis. E a advogada presente aqui se tornou a morte de 140 pessoas. Mas e o nosso país? Mais de 3 mil mortos. E vocês acham que os outros, que os estadunidenses, não têm nenhum filho? Nenhum filho morreu dentro daquelas torres? Nenhuma das pessoas que estavam presentes lá se jogaram nas torres porque estavam lixando alguns prédios. A Al-Qaeda protesta. Por que falar de 3 mil mortos em alguns atentados ao dia 11 de setembro? Porque não foi um, foram a três lugares. Realmente, eu já admiti que isso foi um erro. Um erro de um grupo. Mas por que falar de 3 mil mortos se há 10 anos, muitos, muitas famílias morreram no Afeganistão? 140 mortos? 140 mortos foi o mais recente ataque ao Afeganistão. O mais recente, os 140 mortos morreram. Agora sim, o presidente veio pedir desculpas. Veio pedir desculpas por esses 140 mortos. O último atentado, o atentado recente. E um dos outros? Desculpas? Desculpas não trazem de volta a vida daqueles que foram. Bom dia. Primeiramente, eu vou falar desde o passado sobre o Balen. O Balen sempre foi um país muito visado por todas as competências. Tanto nos Estados Unidos, países europeus, como até mesmo por ter esse Oriente Médio, no Rio Grande do Sul, por ter um país multipetróleo, por ser um país estratégico, dentro do Golfo do Péssico. E desde o início foi sempre conversado. E a família que o Salvador não está no poder até hoje, que é a Al-Qarifa, capturou um banho dos persas e garantiu suas próximas terras. E desde lá, vem comandando o Balen, de descendente para descendente. E elebrou o Balen com a sua independência em 1971. E desde então foi consumindo a sua economia, baseada em petróleo e também em outras atividades. O Balen é uma pequena dimensão, localizada no centro do Golfo do Péssico. E tem papel de equilibrar as relações externas com os países vizinhos. O Balen não deveria estar apresentado no país. O Balen é um barato de zero, antes de tudo, que a sua organização é a sua empresa. Posso consumir? Obrigada. E desde então o Balen foi sempre visado por várias potências. E o Estado dos Estados Unidos fez um acordo com o Balen por ele ter câncer de uma cidade de petróleo lá. Então ele fez um acordo com o Balen para manipular e incomodar essa produção de petróleo. Pelo interesse que ele tinha, como o TED é hoje. E após esse acordo, foi descoberto mais petróleo no centro do Balen. Então cresceu ainda mais o bolso de transgredir sobre o Balen. E outros países também, como o Aérea do Saúde e Irã, tentaram entrar também no Aérea do Saúde para tomar todo esse petróleo. E os Estados Unidos vêm sempre lutando contra a Aérea do Saúde, principalmente para a Aérea do Saúde. Porque o Irã é, querendo ou não, é um parceiro dos Estados Unidos, mas a Aérea do Saúde não. E aí também, a organização de gás natural, no Balen. E o arquiteto se tornou um centro produtor de refinaria e de barque de óleo cru, vindo da Aérea do Saúde. O Balen cedia a quinta maior flota marinha dos Estados Unidos. E é constante o fogo de atrito e das flotências, como a gente fala, dos Estados Unidos, Irã e da Aérea do Saúde. A Aérea teve uma repressão brutal sobre o Balen, que representa uma das maiores colocações do ambiente tédio. E até o momento, o governo do Balen e do Obama vem aprofundando uma divisão entre os Estados Unidos e a Aérea do Saúde. Que é o seu aliado mais importante no mundo do árabe. E enquanto, potencialmente, reforça a influência em seu maior inimigo, que é o Irã. A relação dos Estados Unidos e a Aérea do Saúde está, nesse momento, num momento frio. Porque quando os Estados Unidos, depois, o presidente do Egito, o Estado do Egito, o Barros, o Irã e a Aérea do Saúde ficaram, tipo, devontados pelos Estados Unidos, por ele ter feito isso, ter financiado naquele conflito. E, principalmente, o Irã, ficando contra o Balen, por ele ter o apoio dos Estados Unidos. Um certo dia, o Obama ligou para o presidente do Irã, da Aérea do Saúde, e ele, o presidente da Aérea, deixou claro que não permitirá que os tiítas comem conta do Balen, que é isso que o Conselho está pedindo. Os tiítas, que são a maioria da população, tomem o imposto do poder que é assumido, que é a minoria. E o presidente da Aérea do Saúde deixou claro que isso nunca vai acontecer, que ele não vai permitir que isso aconteça. E é o que os Estados Unidos também não querem. Porque os unidos, eles têm o apoio dos Estados Unidos desde o começo. E se os tiítas, ele está dando o poder, vai influenciar nessa relação que os Estados Unidos têm com o Balen, que é extremamente econômico, porque é de interesse, sobre o petróleo do Balen. A senhora está falando que os Estados Unidos estão usando os países ao redor do Balen, para pressionar o Balen. Sim, é essa que é a conclusão para os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos têm rixas com outros países do Oriente Médio, e ele não tem com o Balen. É uma relação de dependência, se é com o Balen, com o petróleo que ele tem. E ele quer influenciar os outros países em volta, sobre o Balen, para tomar o posse desse petróleo, praticamente. E ele quer influenciar os outros países do Balen, e ele quer influenciar os outros países do Balen. Retomando, dia 15 de fevereiro de 2011, eu cheguei à principal praça do Balen, na capital do Balen, e presenciei cerca de 10 mil manifestantes, protestando contra o grupo principal Esporregime, que é construído pela população sunita, sendo a minoria. Sendo que a população chinita não tem voz do seu próprio país. Sendo a maioria. Entendendo que a população daquele local, a maioria chinita, não tem voz. Eles não podem protestar, não podem falar. Então, eu vendo aquilo, eu percebi que é muito ruim, é muito ruim mesmo, ver o seu próprio país não ter voz. Um país sendo controlado por uma potência, os Estados Unidos, eles não têm voz. O que as pessoas, eles fazem para os Estados Unidos querem. Então, eles estão revoltados com isso. Eu gostaria de pedir para o meritista que me concedesse fazer algumas perguntas ao seu nome. Senhor Corrondes, o senhor acabou de declarar que estava em praça do Rio, onde havia 10 mil pessoas se protestando. Gostaria de saber se o senhor poderia me dizer o que aconteceu naquele dia que o senhor viu, ou que o senhor presenciou. Eu presenciei eles serem 10 mil manifestantes com bandeiras em um país Bahrein, com símbolos chinitas na bandeira, para representar como eles sendo a maioria do seu próprio país. Sendo que eles não têm a voz, eles não podem manifestar, não podem falar, não podem... Eles não têm opinião do seu país, eles não podem opinar nada, se desprestar. Gostaria de declarar para o senhor Mohamed, que neste dia desta manifestação, um jornalista declarado estadunidense foi espancado pela multidão. Por ser estadunidense. E declaro a vocês também que o nome dele é o Max, o estrangeiro, o que prova os Estados Unidos. Tem plena ciência de que aceitar o estrangeiro de seu país é uma ótima oportunidade de, digamos, fazer as pazes com os países que nós queremos, se não mandar eles ou impor a nossa política. Declarado pelo jornalista, ele disse com essas palavras, não, 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 ei, eu sou jornalista, gritava o Max, tentando se desviar da multidão. E ele falava, estou indo, estou indo, estou indo ao telefone, estou ferido. Ele foi espancado pela multidão. É isso que eu me lembro agora. Da mesma forma que o seu jornalismo foi espancado no meu país que eu estou defendendo, Quantas pessoas que moram no Bairro já foram agredidas ou mesmo combateadas pelos Estados Unidos? Eu me lembro então do Egito, defendendo o meu país. Um, não vou demorar, serei que vai viver. Os Estados Unidos se declaram e são vícios e é comprovado que não acontece no viado. Tudo bem. Isso dá o direito de interferir na cultura, na economia de outros países. Aonde tem uma declaração dos direitos do mundo lá, se os Estados Unidos têm o direito de interferir e intervir em qualquer economia que ocorre no mundo? Não, nunca vi. Dados declaram, os Estados Unidos investiram cerca de um bilhão e meio, aproximadamente, em economia militar, ajudando o governo de Mubá. E apenas 250 milhões de dólares em outros fins. Vocês se declaram tanto a fim de, ah, nós somos aliados, nós queremos promover a paz, nós queremos ajudar a promover o desenvolvimento nos outros países. Por que somente 250 milhões em outros fins e maior a vida militar? Pior que isso, se eu fosse somente apoiar o governo de Mubá, que é ditatorial, é único. Por que, por trás, foi divulgado também um dado que ele investiu cerca de 200 milhões de dólares em grupos a favor da democracia. Por que? Por que? De um lado, quer ajudar a ditadura. Ah, se ele ganhar, nós estamos com ele, que é o interesse do país.